Bom dia pessoal, sábado 9h30 da manhã, eu levantei agora, já tinha acordado um pouquinho, mas eu já levantei de verdade da cama agora e o dia tá muito bonito hoje, olha, o céu tá abrindo, oi Dante, oi meu amor, bom dia Dante já acordou faz tempo, já tava latindo há muito tempo, olha o céu gente, que maravilha que tá e a previsão hoje é bastante sol, então eu já coloquei roupa pra lavar, vou fazer limpeza na casa agora, não estou com fome vou tentar fazer o jejum até meio dia, em casa é um pouco mais complicado porque a gente vai vendo as coisas e se alguém vai comendo, a gente acaba sentindo um pouco de vontade de comer junto, mas não é fome, oi Dante já começou aqui não é fome, eu acho que é só mesmo porque a gente vê e comenta o daquele estímulo mas eu acho que eu não vou comer, tá? Se eu for comer eu mostro pra vocês, tá bom? e eu espero que vocês estejam gostando dos diários e continuem comigo nessa mais uma semana de diário e se você já é inscrito, obrigado, se não é, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e vamos comigo e o almoço de hoje, olha como tá especial, tem peixe, atum assado, ó a Bita aqui, que linda ó, tem fricassé de frango, saladão, arroz, salada de pepino, ovinho de codorna eu vou montar meu prato e mostro pra vocês, tá bom? pessoal, eu já montei meu prato, no meu prato eu coloquei pepino, cenoura cozida, um pouco de fricassé não peguei arroz e coloquei um pouco de azeite doce, ovinho de codorna, muito bom gente e a gente tomou uma taça de vinho, olha aí que maravilha, hoje foi um dia muito especial pra nós olha isso, a gente tá comemorando a vida e olha isso gente, como tá a nossa cebolinha, cheia de umas coisinhas estranhas boa tarde pessoal, e agora são 4 horas da tarde, chegamos aqui na casa da Veia Lúrdes e olha o que ela aprontou, fez 3 pães enormes aqui gente, e é difícil resistir, é muito difícil resistir e olha aqui pessoal, passamos na sorveteria e pegamos um pote de açaí e um pote de sorvete de sabor de pudim a Bita tá preparando uma casquinha aqui pra mim, eu vou pedir pra ela misturar dos dois e eu vou tomar isso, e se eu for comer mais alguma coisa eu mostro pra vocês olha aí, o meu já está pronto, que delícia gente boa noite pessoal, e minha última refeição de hoje aqui na casa da Veia Lúrdes duas fatias de pão, em uma eu coloquei margarina, em outra eu coloquei um pouco de doce e café preto sem açúcar Oi pessoal, tudo bem? Domingo, feliz dia dos pais e dos papais eu não comei nada ainda, já são quase, deixa eu ver aqui, olha só deixa eu olhar aqui, são 10h34 da manhã, e eu sigo em jejum, e na hora que eu for almoçar eu mostro pra vocês, tá bom? meio dia pessoal, eu já montei meu prato, coloquei salada, uma colher de maionese, maionese caseira e churrasco boa noite pessoal, 7h20 da noite, e esse vai ser o meu jantar de hoje, é um pão normal, com duas salsichas é um cachorro quente, tem maionese, ketchup, mostarda, e eu vou fazer um café, um cafezinho sem açúcar e essa vai ser minha última refeição de hoje, domingo, aí amanhã eu vou fazer de novo jejum até meio dia, e quando eu for almoçar eu mostro pra vocês o meu almoço, tá bom? Beijos! Bom dia pessoal, segunda-feira, e eu não comi nada de manhã, tá? Tô em jejum, já são meio dia e agora eu esquentei a minha comida, eu vou colocar no prato aqui pra ficar melhor, pra eu falar pra vocês, tá? Eu trouxe o que sobrou de ontem da refeição do almoço, que é fricassé de frango e verdura, verdura cozida Boa noite pessoal, e agora já são 6h40, e eu preparei aqui meu jantar fiz uma crepioca, usei dois ovos, três colheres de tapioca, uma fatia de queijo, uma fatia de mortadela e um cafezinho preto sem açúcar, aí essa vai ser minha última refeição de hoje Oi pessoal, bom dia, terça-feira, dia 9 eu acho, é dia 10, gente, eu não lembro agora depois eu olho direito e ponho aqui, tá? É, tá muita chuva por aqui, hoje eu não consegui ir de ônibus, o meu marido tá indo me levar e eu vim aqui só porque ontem eu não gravei, eu não apareci, né, só mostrei as revisões e tal é, gente, depois do jantar ontem, eu tomei um açaí, eu coloquei, fiz uma casquinha, sabe, daquela de, aquele expresso eu tenho aqui em casa, daí eu peguei uma casquinha daquela, coloquei açaí e tomei aquela foi minha última refeição, eu esqueci de filmar e o celular tava carregando na hora que eu tava tomando daí eu não peguei e agora eu tô de jejum, aí meio-dia, quando eu for almoçar, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, e a fila do micro-ondas tava enorme pra esquentar a comida e antes de almoçar eu comi uma maçã como pra passar um pouquinho da fome, tava com bastante fome e agora minha comida já esquentou, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou comer eu tenho carne cozida aqui, legumes cozidos, um pouco de ovo de codorna e arroz e pepino pessoal, e agora, depois do almoço, uma e meia, eu vim tomar um café aqui na cafeteria ao lado Oi pessoal, e agora são nove e meia da noite e às seis e quarenta, eu acho, no máximo eu comi uma fatia de pão com margarina e um café preto sem açúcar na casa da minha sogra eu não filmei e agora eu vou filmar pra vocês, são, que horas são lindas? Nove e quantas? Falei as horas? Nove e trinta e sete São nove e trinta e sete agora da noite, eu preparei aqui uma refeição pra mim é... uma tapioca eu fiz ela na sanduicheira eu coloquei uma fatia de queijo e uma fatia de... ai, não é peito de peru tu lembra o nome daquele que a gente pegou, lindo? é... eu vou olhar o nome e boto aqui na descrição e vou fazer um cafezinho preto sem açúcar, já coloquei água aqui e agora eu vou colocar o café e essa vai ser minha última refeição de hoje aí amanhã eu faço jejum, no período da manhã e aí meio-dia eu mostro pra vocês a minha refeição, tá? O meu almoço bom dia, pessoal dia 11 de agosto, quarta-feira sete e quinze da manhã e tá muito frio por aqui, olha como o tempo tá fechado e agora eu já tô indo lá pro terminal rodoviário pegar o ônibus pra ir trabalhar e aí, de lá do terminal rodoviário onde eu desembarco, pra onde eu trabalho eu caminho vinte e cinco minutos, mais ou menos é... é bastante, sim, caminhada mas eu tô gostando porque como eu não me exercitava tá me fazendo bem, sabe? estão fazendo jejum é... eu faço jejum até meio-dia aí nesse período eu bebo água tomo café sem açúcar e tomo chá, tá? ah, até esqueci de pegar chá eu tenho chá em casa, esqueci de levar pro ônibus mas aí eu vou tomar café e água e... aí meio-dia eu mostro pra vocês o almoço, tá bom? boa tarde, pessoal meio-dia e o almoço de hoje eu tenho arroz acho que duas colheres de arroz carne cozida e legumes cozidos pessoal, e agora são quatro horas da tarde eu vou comer uma fatia daquele meu pão sem glúten e vou tomar um cafezinho preto sem açúcar olha aqui, pessoal boa noite, eu já tô indo pra casa olha o ônibus que eu volto olha o caminho que faz tão bonitinho a cidade de interior e aí eu vou apreciando a paisagem falando com Deus é muito bom esse momento boa noite, pessoal e agora são seis e quarenta da noite e eu já preparei minha refeição eu fiz uma crepioca com dois ovos três colheres de tapioca uma fatia de queijo e uma fatia de mortadela e um cafezinho preto sem açúcar boa tarde, pessoal e agora são meio-dia eu vim na cafeteria aqui com as minhas amigas do trabalho com a Grazi, a Stephanie e a Patrícia e eu pedi um café com leite sem açúcar e um pastel de frango e esse vai ser o meu almoço de hoje eu tava com vontade de comer pastel e esse pastel é bem bom aqui perto do meu trabalho boa noite, pessoal e agora são seis e quarenta da noite e já estou em casa e o meu jantar de hoje é uma crepioca e um cafezinho preto sem açúcar Oi, pessoal bom dia já estou e eu tô fazendo um jejum no período da manhã e quando eu for almoçar eu mostro pra vocês o meu almoço, tá bom? aí eu tô feliz hoje finalmente é sexta não está tão frio deixa eu mostrar pra vocês aqui o tempo abri um pouquinho aqui o tempo ó, tá vendo? Dante ó Dante aqui bom dia bom dia meu amor oi 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 pessoal 12 horas e agora eu vou almoçar vou mostrar pra vocês o meu almoço olha a Nicole que apareceu no vídeo gente ó eu disse que tava fazendo jejum até meio dia mas o que que aconteceu teve reunião aqui no serviço hoje e trouxeram um monte de coisa gostosinha eu comi duas coxinhas um pãozinho de queijo é aquele de festa sabe gente e agora eu vou almoçar porque eu tô com fome sabe e eu quero comer mais saudável e tudo mais vou mostrar pra vocês tá e o almoço de hoje gente eu tenho feijão eu coloquei uma colher de feijão uma colher de arroz aí aqui tem carne uns pedacinhos de carne um pedaço de bacon cenoura e couve tudo cozido tá bom almoço pra vocês boa noite pessoal cheguei em casa faz um tempinho já e eu não comi nada depois que eu cheguei aquele pão sem glúten foi minha última refeição e eu vim finalizar o diário tá mostrando minha última refeição de hoje sexta-feira amanhã eu começo um novo diário e agora eu tô indo lá pra casa da minha sogra eu acho eu não tenho certeza mas eu acho que vai ter pastel lá e daí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer se for pastel eu vou mostrar se for outra coisa eu mostro tá e gente eu quero falar de novo da importância da reeducação alimentar por quê? eu já tinha tentado várias dietas é o Lindomar tá falando aqui no fundo eu já tinha tentado várias dietas e não não obtinha obtinha sucesso por quê? porque eu fazia dietas extremas e agora que eu tô fazendo a reeducação alimentar eu estou conseguindo emagrecer eu não fico me sentindo mal eu não tenho compulsão alimentar porque eu posso comer de tudo mas com moderação como moderação antes se eu fosse comer pastel por exemplo eu comia dois três quatro cinco eu não tinha controle e hoje eu consigo me controlar eu como um e penso vinte eu acho que eu já além da matadina que vinte mentira e tipo hoje eu já consigo comer um e me sentir saciada sabe então eu acho que assim vamos buscar o equilíbrio porque a gente vai longe a gente consegue e a gente emagrece a gente emagrece com saúde a gente consegue ter vida familiar ter vida com os amigos que isso é importante tá bom? eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá na casa da Lourdes e o Lindão Mata me atrapalhando gente tá me chamando pra olhar a bolacha que bobo que ele é e o importante é o equilíbrio e eu tô finalizando esse diário hoje eu já tinha falado isso pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado eu espero muito que eu esteja incentivando alguém aí do outro lado que eu acho que esse é o maior benefício pra mim e pra o meu maior benefício assim de estar me motivando e de estar motivando alguém que está me assistindo me acompanhando tá bom? pessoal cheguei aqui na casa da dona Lourdes olha aqui seu Teca eu disse que ele não ia aparecer nesse diário mas não pode não aparecer né olha a Lindor Mali contando dinheiro o bicho tá muito rico seu Teca tomando chimarrão e a Lourdes tá aqui ó ela não pode faltar nos meus vídeos né gente todo diário ela aparece tá fazendo pastel aqui deixa eu virar aqui pra vocês como é linda a amaceira aí ela já preparou ali a massa do pastel e agora ela passa aqui na na máquina ó é muito bom gente ó sai bem rapidinho aqui ó depois eu mostro pra vocês fechando o pastel quantos devia levar deu um cinco ou seis e aí